Eu me perguntei se esse mundo é meu Não encontro paz e já me cansei Eu só quero amar, não feri ninguém Eu só quero amor, nada mais além É preciso ter que se pode achar Um lugar de paz, nesse mundo mau Eu só quero amar, não feri ninguém Eu só quero amor, nada mais além Eu só quero amar, não feri ninguém